Boa tarde, meninas. Queria mostrar pra vocês um pouco da minha arrumação, que eu troquei um pouco as coisas aqui na minha loja, né? Aí tentei deixar em cima das cômodas, assim, alguma demonstração de kit. Ali seria, tipo, um chá revelação, né? Aqui, aqui circo. Aqui é só alguma coisinha de Natal. Aqui umas prateleiras. Meus amigurumi, que eu mesma fiz, né? Aqui tem uma de 15, um kitzinho. Aqui, o meu cilindro tá no mesmo lugar. Aqui eu tenho na vitrine uma decoração de Tall Story. Fiquei meio espremida que não deu pra ver direito. Bom, vamos lá pra trás. Aqui as mesas de ferro. Aqui em cima das mesas eu tentei deixar alguma demonstração de o que vai num kit simples. Tipo, aqui é um kit simples, só falta colocar o painel na parede. Que é duas bandejas, o display e dois vasos. Esse do bombeiro já tá aqui, ó. O display redondo, o painel redondo, os display, menos display, né? Tô tentando trabalhar com menos display agora. Esse aqui tá no cano, ó. Pendurado no cano. Tem aqui um kitzinho da Branca de Neve. Né? Aqui um da pandinha. Aqui um do Chaves. Ó. Isso daqui é coisa de cliente que não traz de novo os puxador. Né? Aí assim, aqui os display, muitos display. Os bolos fake. Essas prateleiras, sim, tão bagunçadas, não arrumei ainda. E queria mostrar uma coisa pra vocês também. Eu comprei há um tempo atrás essa cômoda no Mercado Livre, pesadíssima, e as gavetas passavam caindo, né? E era muito instável. Eu nem tava alugando ela por causa disso. Aí, o que que eu fiz? Eu desmanchei a gaveta dela. E agora eu vou só colar as tampinhas. Que eu acredito que vai ficar mais leve e não vai ficar caindo. Era uma polêmica isso. Um pouco de cômoda. Aqui as prateleiras, né? Tão um pouco arrumadas. E é isso. Essa foi a minha arrumação. Tchau.